O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Pelo amor ao Brasil, pelo amor a essa bandeira, pelo amor à vida, pelo amor aos 115.294 eleitores, pelo fim da corrupção, senhor presidente, eu voto sim! Na tarde desta segunda-feira, o deputado federal Giovanni Scherini foi expulso do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Segundo nota da assessoria de comunicação do partido, a expulsão foi motivada pela desobediência de seis parlamentares PDTistas, que foram contra a orientação do partido em relação ao processo de impeachment da presidente. Scherini foi o primeiro a ter o afastamento confirmado pelo partido. Apesar da expulsão, o deputado não perde o mandato e poderá se filiar a outros partidos. Outros deputados de diferentes estados também poderão ser expulsos pelo mesmo motivo. Música 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 Música